Música Música Localizado na zona norte de Franca, na divisa com o parque Vicente Leporace, o Jardim Luisa é um bairro popular e bonito, gostoso de se morar. Com uma localização privilegiada, oferece bela visão panorâmica e conta com largas avenidas. O bairro foi fundado em 11 de junho de 1992 e se localiza a 8 quilômetros do centro. São cerca de 59 estabelecimentos comerciais e perto de 2.700 moradores. A Runga é gostoso de se morar, Flaviana? É, é bom para morar, assim, só falta escola, mas ter mais ônibus, ter mais ponto de ônibus, que é o que nós estamos precisando. Porque aqui o ônibus não tem horários, assim. É, sim, ele demora uma hora, uma hora e meia para passar aqui no ponto. Então você tem que esperar, se você não quiser ir pegar o do Vera Cruz, você tem que esperar o Luisa 1 até uma hora. E as crianças aqui estudam onde? As crianças do Luisa 2 até a quarta estudam no Luisa 1. Da quarta para cima é só lá para o Luisa 1. Não tem escola no bairro? Não tem. E quando alguém, assim, passa mal, precisa de um médico, elas vão para onde? Vai para o Luisa 1. Ou para o Janjão. Ou seja, aqui, embora seja um bairro gostoso, ainda falta muita coisa. É, falta bastante coisa, né? Aqui nós já fizemos a baixa assinada para ter mais ônibus, para ter escola, o nubus, só que não virou nada. Ou seja, mas esse é um lugar bonito, assim, com uma boa visão, né? É, é bom para morar, não tem nada que reclamar da moradia, só falta isso mesmo. Tranquilo aqui. É, tranquilo. O Jardim Luisa cresce de maneira rápida e vê o progresso chegar no mesmo ritmo. Lojas, bares, supermercados e padarias são de fácil acesso no Luisa 1. Uma creche foi inaugurada no mês passado e começará a funcionar em breve. A única escola oferece apenas até a quarta série, mas outra já está sendo construída para absorver os alunos que são obrigados a estudar em bairros vizinhos, como o Leporace. O que falta ali na sua opinião ali hoje, assim, para melhorar um pouco, assim? Ué, precisa mais saúde, né? Praticamente saúde. E vocês, ali quando passam mal, as crianças dão problema, vocês têm que ir para a unidade básica de saúde do Leporace? Leporace. Ali não tem posto médico? Ali não tem. Jardim Luisa, um bairro progressista, bom de se morar, mas nem sempre foi assim. Uma das primeiras moradoras do bairro foi a dona de casa parecida de Fátima Gonçalves Bento, a dona Cidinha, como é conhecida. Ela mudou-se para o Luisa há 15 anos, quando havia apenas algumas poucas casas. Água e luz, nem pensar, ela fala, sem saudades das dificuldades do passado. Agora estou no céu, né? Para começar, já estou no céu, porque sofri muito, busquei água no corpo, lata para construir minha casa, onde eu estou agora. E nesses 15 anos que se passaram, o que veio de bom para cá? O que melhorou no bairro? Muita coisa? Nossa Deus, e como! Foi a luz do bairro que eles fizeram com nós, o esgoto, foi tudo, o asfalto, foi tudo. Melhorou muito, muito, muito isso. Ou seja, é um outro bairro, uma outra cidade? Aqui é outro bairro, né? Outro céu, né? Para mim é outro céu. E assim foi indo. Hoje está gostoso aqui? Nossa, não vemos aqui não. Logo acima do bairro, nasceu o Jardim Luísa 2. Muitas casas estão em construção, evidenciando que logo vão chegar novos moradores. Como ainda está em fase de expansão, o bairro não oferece maiores recursos. Há poucos pontos comerciais e a falta de concorrência eleva o preço dos produtos e o ônibus só passa de hora em hora. Carências à parte, os moradores do Luísa são felizes e gostam do lugar em que vivem. Comparando-se com as dificuldades do passado, dizem que estão no paraíso e que o Luísa é muito bom de se morar. Legenda Adriana Zanotto